Se o seu refletor de LED aí está iluminando pouco ou fica piscando direto, eu vou te dar uma notícia boa. Na maioria das vezes o problema é uma pecinha bem simples e fácil que você mesmo pode trocar, tá? Você não precisa jogar tudo fora não, meu, ou comprar um novo. Eu vou te ensinar agora a consertar o seu refletor aí. Esses dois camaradas aqui estão com apenas uma parte das pastilhas de LED funcionando. Quando ligamos dá pra perceber que nem todos os filamentos, vamos dizer assim, acendem. Por esse motivo ele acaba iluminando muito menos do que o prometido. Um deles inclusive pisca de forma intermitente, o que incomoda bastante. A primeira coisa que você tem que fazer é desligar a eletricidade lá no disjuntor. Depois você detecta se realmente não está chegando energia no refletor. Para aí sim retirá-lo do local e dar a manutenção. Segurança, pessoal, sempre em primeiro lugar. O próximo passo é desparafusar a frente do refletor para ter acesso à pastilha de LED que será trocada. Muito cuidado nessa hora, pessoal. A maioria dos refletores são de vidro. E vidro, como vocês sabem, é bastante frágil, tá? Retire com cuidado o vidro de proteção e depois desparafuse essa outra peça de alumínio. Também chamada e conhecida por alguns de difusor de luz. Essa parte é quem reflete a iluminação gerada pela pastilha e aumenta o fluxo luminoso. Isso que permite atingir uma área bem maior, né? Retirando o difusor de alumínio, agora é a hora de retirar a pastilha de LED. Pessoal, é importante saber que você não pode trocar essa pastilha por uma de maior potência, justamente por causa do reator existente no seu refletor. Esse reator, também chamado de drive, é para 30 watts. Esse aqui não aguenta, por exemplo, uma pastilha de 50 watts. Se você instalar ela, vai queimar o drive na hora, tá? Após você retirar as pastilhas, vai precisar também de um ferro de solda para derreter o ponto de conexão e retirar o cabo que alimenta o LED. Faça isso com os dois cabos e, após esse procedimento, retire a pastilha queimada para substituir pela pastilha nova. Essa aqui, pessoal, é a peça nova. Eu comprei ela pela internet, custa em torno de 20 a 30 reais, dependendo da potência que você vai precisar. Vale muito a pena ter umas dessas aqui em estoque, tá? Coloque a pastilha nova e parafuse no mesmo local para fixar e ajudar na nova solda que você irá fazer com os cabos. Nesse momento, você deve respeitar a polaridade da pastilha. Não inverta de forma alguma os cabos, senão a pastilha não vai funcionar. Agora é só dar um ponto de solda bem simples para realizar a conexão elétrica do reator com a pastilha através dos cabos aqui. Hora de testar nosso refletor, então. Pronto, ele está funcionando normalmente. Está zero de novo. Aqui dentro do estúdio já deu para ver a diferença dele antes e depois da manutenção. Ficou? Foi top demais, tá? Agora é só parafusar de volta a placa de alumínio com bastante atenção, pessoal. Para não amassar ela, né? Depois, você parafusa a placa de vidro também, que é a proteção. E mais uma vez, muito cuidado para esse vidro não quebrar, senão já era seu refletor, viu? Está aí o teste final do nosso refletor de LED de 30 watts recuperado. Olha só o comparativo antes e depois da nossa manutenção. Agora é a hora de arrumar o outro que estava com problema aqui porque também eu vou devolver lá para o cliente brilhando do jeito que ele estava.